Música 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 Como você escolheu hoje? Num, Link Park Rapaz, o homem veio de Link Park? Toalha podre Yeah, yeah, come on Nós As melhores Música 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 O que é que você quer me sentir? Ficou tão feliz, Lossy on the space. Eu não quero que você me permanece. Um derrubado, Rosy Rock, o chão. O que é que você quer me sentir? 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 Se inscreva no canal. comeback OPatórsoraa Se passa, não é? OPatórsoraa É... Ito é verdade O Chester tá se batendo, ouvindo agora, é isso, mano, o Chester. Pra quem não sabe, o Chester é vocalista do Link Park, né? Ex-vocalista do Link Park. Por que ele saiu, foi? Porque eu acho que ainda tá, ainda tem Link Park? Ainda tem, mas ele morreu. Ainda tem, mas ele morreu, né? Ele morreu, ele morreu, é verdade, ele morreu. O homem tá se batendo lá embaixo. O Chester virou presunto. Rapaz, eu queria saber só o seguinte. Onde que tu arrumou esse inglês, meu amigo? Rapaz, o Lucas falou, mano, a gente vai precisar de uma música que seja um rock. Aí já ouviu o Link Park. Eu falei, rapaz, eu sei cantar Link Park. Não foi o dia do certo. Lucas, essa... Deixe seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim a TV Crítica vai sempre trazer o melhor conteúdo na sua tela.